Opa, tamo aí? Dessa vez para mais um videozinho de Broteito aqui no canal e vídeo da vez que eu vou estar aqui continuando jogando no mapa do abismo com os personagens novos tentando vencer aqui na quinta dificuldade do jogo e o personagem da vez vai ser o Builder, o construtor. Bom, basicamente esse personagem aqui ele começa com essa torreta do construtor, ele também tem uma passiva e a cada cinco materiais que eu não tiver coletado durante a wave eu vou converter eles em 1% de velocidade de ataque da estrutura e um ponto de alcance das estruturas. Fora isso, minhas modificações de engenharia são aumentadas em 50%, ele começa com mais 20 pontos de coleta, porém ele não pode equipar estruturas, ele começa com menos 30% de alcance de coleta e minhas modificações de dano são reduzidas em 75%. Bom, vamos lá, personagem focado em Build de engenharia, né? Se eu não me engano essa torreta do construtor, ela escala de acordo com a arma mais forte que eu tiver equipado, né? Tem isso, obviamente seria interessante com que eu tivesse alguma arma inicial que escalasse parte do dano com engenharia, mas não tem, claro, quer dizer, tem o tijolo, mas eu realmente não sou muito fã dessa arma, principalmente porque você milita e a placa também, mas normalmente eu não acho que é tão interessante assim. Então eu vou fazer uma build bem convencional de SMG, vou estar jogando a quinta dificuldade do jogo e eu só pausar o jogo aqui pra ler a torreta do construtor, né? No caso, basicamente, como eu disse, os status vão ser derivados da minha arma range de mais poderosa. No caso aqui, é a minha SMG. No caso, basicamente, o dano dela, o velocidade de ataque, todos os atributos em questão vão ser equivalentes ao da SMG, quer dizer, velocidade de ataque em si não, né? Mas o dano, chance crítica, essas coisas, vai ter. Fora isso, essa torreta, ela vai ganhar mais um projétil a cada trinta pontos de alcance de estrutura que eu tiver. Então, é bem interessante. A SMG não necessariamente é a melhor opção pra fazer isso daqui, mas vamos lá. Bom, uma coisa que eu vou estar fazendo nesse jogo é me aproveitando bastante da coleta, então eu não vou pegar nenhum desses materiais aqui, que é porque eu vou ter 50 no final, né, por conta da coleta que eu tenho. Inclusive, eu vou pegar mais coleta, pegar a SMG, vou dar um reroll, mais um SMG. E eu vou combinar meus SMGs e vamos lá. O motivo de eu estar fazendo essa combinação é porque eu dou um upgrade bem interessante na minha torreta, né? Bom, eu vou pegar alguns dos materiais. Obviamente, eu não quero pegar todos eles pra ir escalando aqui o dano da minha estrutura, mas alguma coisa eu quero pegar pra conseguir fazer alguns upgrades na loja, obviamente, né? Beleza, tranquilo. Quero aumentar bastante a velocidade de ataque na minha torreta, pegar a limonada que veio de graça. É, eu acho que eu vou pegar o dano ranged, mas acho que eu vou de armadura. Deixa eu só conferir. Eu tinha acabado de ler isso, mas acho que são modificações de dano no geral, né? Então, o dano ranged nem funcionaria. Vou pegar aqui a SMG, é o reroll. Velocidade de ataque, dependendo da situação, pode ser interessante. Então, eu vou pegar o café. Vou travar aqui a SMG e vamos lá. Obviamente, vai ser bem difícil eu fazer essa SMG mini aqui, causar uma quantidade de dano muito boa. E, basicamente, com essa redução das modificações de dano, torna os upgrades bem complicadinhos. Mas, vamos seguindo, né? É, o único ponto, de fato, ruim, é que a maneira que vai escalar o dano aqui da minha torreta vai ser um pouco baixo, mas vai ter uma velocidade de ataque já mais interessante, essas coisas. Eu vou pegar sorte, eu vou pegar chance crítica, eu vou tentar montar crítico, né? com essa torreta daqui. E, de pouco em pouco, vamos tentando adicionar esse projeto. Se pegar a cicatriz, dá o reroll, vou travar a SMG e eu vou travar o carrinho de mão junto com a árvore. E eu vou fazer aqui as combinações da minha SMG pra deixar ela mais forte e, como consequência, tornar a torreta mais poderosa também. Dessa vez, eu quero ter uma coleta bem elevada porque daí eu consigo manter o upgrade constante na loja comprando itens, mas eu consigo ficar convertendo muitos dos meus materiais em atributos pra minha torreta que eu acho bem importante, tá? Bom, vamos lá. E agora eu não vou coletar mais nada na medida do possível. Vou deixar aqui pra fazer o upgrade da torreta. Eu já peguei uma quantidade bem interessante de material, né? Bom, foi demais velocidade de ataque. Vou pegar a SMG, a árvore, deixar o carrinho travado. Vou só dar só um reroll, pegar mais uma SMG e vamos lá. Beleza. Bom, como vocês podem perceber, o dano em si da minha arma não tá muito bom. Então, eu preciso encontrar alguns upgrades de engenharia, na verdade, né? Seja na loja ou no pano de nível. E, assim, a minha SMG, ela não vai, de fato, causar dano aqui nessa minha run. Só nesse começo do jogo que eu consigo fazer ela causar uma quantidade de dano, mas isso é porque os inimigos não são muito tanques, tá? Nesse ponto daqui. Mas, eu definitivamente preciso de pegar a engenharia. Senão, não vai dar muito certo, não. Pegar o alcance de coleta, porque veio de graça. Vou pegar mais coleta, vou dar o reroll, mais um reroll, mais um reroll. Nada de engenharia, hein? Vamos de armadura, então. Vou perder a armadura pra pegar o carrinho, ganhar mais material. Vou pegar o dente feio, que é útil. Mais um reroll. Travar a SMG, travar o cupom. E, vamos lá. Até agora, eu tenho um total de zero pontos de engenharia. Isso é bem complicado. Sim, minha torreta causa dano ainda, né? Até porque tem uma velocidade de ataque bem considerável mesmo, que o dano individual de cada projeito seja extremamente baixo. Eu disparo muitas vezes, eu consigo meio que compensar isso. Mas, obviamente, vai chegar um ponto que não vai ser mais o suficiente, porque os inimigos vão começar a ter muito mais vida. E aí, eu vou, de fato, precisar focar em outros upgrades. O ideal já seria que eu tivesse uma quantidade de engenharia mais elevada, né? Então, isso. Tudo bem. Talvez eu tenha até deixado passar algum upgrade ou outro. Isso, né? Bom, adicionar um projétil. Vou pegar a isca, porque veio de graça. Um reroll. Mais um reroll. Bom, vou pegar a chance crítica. Vou pegar o cupom SMG. Dá o reroll. Mais um SMG. Vou pegar o fertilizante, que é bem útil. Dá o reroll. Mais um reroll. Travar SMG. Jaqueta. Leador. É, travar as SMGs. E vamos lá. Até agora, não vi upgrade decente ali de engenharia, não, né? Bom, tudo bem. Minha torreta ainda está causando uma quantidade de dano bem interessante. É, não pega-se dobrado, né? Os upgrades de engenharia que eu consigo pegar com esse personagem. Mas eles são aumentados numa quantidade bem irrelevante. Bom, agora eu tomei uma quantidade de dano bem forte aqui dos inimigos, né? um pouco preocupante. Mas vamos lá. No momento, ainda está meio que funcionando a via build. Ainda está forte de uma maneira boa, mas definitivamente não é o ideal, não, tá? Se vigiariam urgentemente. Vamos lá. Fazer as conversões. Fita de driva, com certeza. Vou pegar. Vou pegar o balaciborgue. Vou pegar o patinho. Dar o reroll. Mais um reroll. Mais um. Vou pegar a vida máxima por falta de opção melhor. Já não está valendo mais a pena dar reroll. Vou pegar aqui a SMG. Vou deixar essa SMG travada. Vou dar o reroll. Eu vou pegar a lula porque vai me dar regeneração de vida, né? Toda vez que eu paro. E vamos aí. Bom, eu peguei aqui exatamente um único ponto de engenharia, o que assim, melhora um pouco o dano da minha torreta, mas não vai ser isso que vai fazer perência ainda. Preciso começar a estalonar isso aqui de uma maneira mais rápida. Enquanto ainda estou tendo dano suficiente para derrotar os inimigos, mas até porque eu coloquei chance crítica na minha build, né? Aí o dano crítico dá aquele boostzinho bem interessante, mas vai chegar um ponto que nem o crítico vai começar a salvar o meu dano, não. Então, vou ver como isso vai ser. Bom, vou aqui coletar um pouco mais de material porque eu preciso comprar alguns upgrades já para a minha build. Minha coleta, ela sustenta de certa forma, mas também não é tanta coisa assim. Beleza? Vamos ver os materiais aí. É isso. Bom, vou pegar a engenharia, com certeza. Vou pegar a armadura pela qualidade. Upgrade da SMG mais um upgrade para o reroll. Vou atravar a bandana e a SMG. É isso daí. Bom, já estou aqui com a lendária que vai escalar aqui muito bem, né? A minha torreta passa a ser 80% do dano, o que não é ruim. Estou com um ponto de empurrão que ajuda um pouco. Ainda não tem a perfuração, mas eu vou adicionar isso com a bandana agora. Vamos para a wave 9, né? Bom, essa bandana vai meio que resolver o problema de dano e área que normalmente as SMGs têm. Eu não vou pegar a bala afiada, já que eu consigo ter isso de outra maneira, né? É bem mais interessante. Bom, por enquanto, estou dando conta de fazer as waves sem muitas dificuldades, né? Uma coisa interessante aqui desse personagem é que como ele é bem focado em uma única torreta, não tem aquele problema que normalmente as guilds de Jairia têm de o seu dano ficar muito espalhado pelo mapa. Esse personagem aqui não. Ele fica concentrado bem na torreta que você acaba spawnando e é isso daí. Fora também, as suas armas até podem causar quantidade de dano. Interessante, inclusive, o ideal é o que elas causem, né? Mas tudo daí obviamente não vai ser tão alto por conta da redução do dano que ele tem. Bom, esse chapéu normalmente eu não pego ele, mas como a chance crítica ainda não é tão importante assim pra minha build e a velocidade de ataque também, não? eu vou pegar ele pra ganhar a coleta a sorte, pegar mais engenharia, excelente, pegar a bandana, upgrade da SMG, dar o reroll, eu até posso pegar o scope, mas eu acho totalmente desnecessário pela redução absurda que eu tenho nos atributos, então nem vale a pena. Eu vou pegar o lápis porque ele vai me dar mais engenharia, dar o reroll, vou travar mais uma lula dessa e vamos lá. Essa lula é bem interessante porque basicamente toda vez que eu tiver o pano de nível, eu vou garantir mais e mais regeneração de vida e, bom, eu ainda tô relativamente no começo do jogo, estou na wave 10 agora, tem bastante espaço ainda pra upar e nesse meio tempo eu consigo ter uma regeneração de vida muito boa. Até que eu consigo colocar roubo de vida na minha build porque eu tô com uma taxa de disparo muito alta já que eu tô utilizando a SMG mas eu não sei se vale tanto a pena assim focar isso, né? Eu quero ter o meu dano um pouco mais elevado agora pra compensar falta de dano que eu tava tendo ali no começo do jogo e vamos seguindo. Bom, uma coisa que é um pouco ruim de eu deixar os materiais no chão é que eles não me dão a experiência no final da wave, né? Pelo menos não que eu tenha reparado. Essa experiência que eu ganho vem muito da coleta. bom, pegar mais a punadura pela qualidade pegar a lula dar o reroll esse tapa-olho eu vou pegar porque se eu acertar crítica eu consigo ter mais perfuração vou pegar o sapinho dar o reroll upgrade da SMG só porque sim mais um reroll vou travar essa estrela do mar que é muito útil e também vou travar o lápis porque é mais engenharia pra minha build, né? Como a velocidade de ataque da minha torreta não é baseada na velocidade de ataque da minha arma em si vocês podem perceber que inclusive ela é diferente ó no caso tá 0.15 a SMG 0.126 então a minha SMG ainda é um pouco mais rápida mas ainda sim é algo que ela erda um pouco, né? desde o começo que eu vi pelo menos a velocidade de ataque da torreta já estava mais elevada bom como vocês podem perceber eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui ainda porque o dano deixa a desejar um pouco infelizmente por mais que eu tenha ali uma perfuração interessante eu preciso de um dano um pouco mais bruto aqui na build pra conseguir fazer valer né? tentar pegar os consumidores pra ir me curando e vamos lá talvez um pouco de roubo de vida que não seja ruim não quase que não deu pra passar mas foi pegar aqui a feita adesiva pegar mais essa sorte aqui vou pegar a velocidade que eu senti que eu estou bem lento pegar mais armadura pegar a estrela do mar pegar o lápis a isca dar um reroll pegar a engrenagem que é muito boa pegar o spyglass e o bebê elefante dar um reroll vou travar o prego que é excelente pra minha build e vamos lá esse prego ele vai adicionar parte do dano de engenharia nas minhas smgs e aí sim essa ficava uma situação bem mais interessante pra mim eu vou conseguir de fato utilizar as minhas smgs pra causar dano nos inimigos além de ter só um um atributo que eu vou estar adicionando ali pra minha torreta interessante tem outras coisas também outras armas que poderiam ser utilizadas aqui e também seriam muito úteis por exemplo o estilinho se eu não me engano foi a que eu utilizei da primeira vez que eu joguei com esse personagem por conta ali o ricochete que o estilinho tem acaba sendo bem interessante também do dano dele ser bem elevado mas tudo bem ainda tem que fazer alguns upgrades aqui nessa torre que ela consegue ter projéteis para mais ainda evoluindo inclusive ela acabou de evoluir pegar o pentáculo que veio de graça e reciclar esse token posso pegar um roubo de vida com o poço de armadura eu acho que não de roubo de vida dessa vez vou dar um roubo pegar a chance crítica vou pegar o prego que vai me dar engenharia e também vai fazer as minhas SMGs começarem a escalar o dano com a engenharia o que vai ser muito útil para mim vamos de roubo vou pegar o colete de culo e vou pegar a estrela do mar aqui também novamente vamos de roubo travar aqui o detector de metais e é isso bom o ideal mesmo de verdade seria eu ter alguma arma amaldiçoada daí sim o negócio é ficar brutal aqui para a minha build vocês podem perceber a SMG em si já não consegue derrotar com tanta facilidade os inimigos eu consigo derrotar eles mas eu tenho que disparar bastante dano eu começo a melhorar a minha vida máxima também inclusive acho que ela já chegou no limite ela ainda não chegou no limite ainda tem como evoluir mais um nível aqui na minha na minha torreta então acho que eu vou preservar um pouco mais de material aqui no chão para evoluir ela mais ela já está disparando extremamente rápido o que é muito bom para mim vocês podem perceber essas trilhas do mar me ajudam muito porque como os inimigos derrubam mais material o inimigo aqui vai ter mais material para fazer a conversão da torreta que é bem interessante e é isso eu tenho uma coleta uma coleta bem boa também vou pegar árvore gerador de poder é útil mas nem tanto filha de livros minhas estruturas podem critar eu adiciono chance crítica e engenharia com certeza vou pegar isso com detector de metais dá um repou eu vou travar a engrenagem que é extremamente útil eu vou travar a SMG porque não eu já estou utilizando elas e vamos ver como que a minha build vai se sair contra o chefe tem uma quantidade de armadura porém os inimigos estão causando mais dano beleza consegui derrotar o chefe em relativa tranquilidade aqui utilizando a minha torreta então dá pra ver que o dano tá bom principalmente agora as minhas estruturas podem causar crítico aí sim fica bem interessante inclusive eu vou tentar maximizar a minha chance crítica agora por conta disso eu tenho uma regeneração de vida muito boa já né eu tô topando de nível completamente bem e aí eu tô ganhando bastante atributo ali você vê minha coleta já tá em 172 o que é um valor muito bom agora basicamente é tentar maximizar aqui a quantidade de projéteis da minha torreta pra deixar ela o mais poderosa possível e tentar maximizar o dano dela também com crítico isso aí eu vou trocar a minha coleta por velocidade de ataque eu vou reciclar porque não vale a pena pra mim a planta também vou reciclar a sacola eu vou pegar mais um pouco de roubo de vida pegar o upgrade da SMG a engrenagem eu vou dar um reroll pegar mais upgrade da SMG e a Cicatriz vamos de reroll de novo vou pegar mais uma sacola dessa reroll de novo vou travar ali a Nígida Gentil porque ele tá amaldiçoado na verdade não faz muito sentido eu vou ganhar a vida máxima do que é útil mas não vale muito a pena eu vou travar a SMG e vamos lá bom definitivamente um ideal a melhor coisa que pode acontecer aqui é eu encontrar uma SMG amaldiçoada e combinar ela até ela se tornar uma SMG lendária amaldiçoada aí a minha torreta vai ficar extremamente roubada extremamente forte vocês podem perceber a taxa de disparo dela já tá um absurdo o alcance dela também já tá muito bom deixa eu só conferir tá faltando 10 pontinhos aqui de alcance pra ela adicionar ali mais um projétil pra deixar ela mais forte ainda o que vai acontecer agora nessa wave 15 muito bom vamos lá peguei mais um pouco de audição que a torreta derrotou os inimigos especiais o que é interessante pra aumentar a chance de eu conseguir a minha SMG e vamos seguindo beleza alguns materiais aqui eu até vou pegar né até porque é útil ainda pra mim acho que a minha torreta já tá batendo meio que o limite ali de velocidade de ataque é o compasso eu vou pegar pela engenharia eu vou perder chance crítica mas tudo bem é eu vou pegar o roubo de vida vou pegar SMG pegar o coral de reroll pegar aqui a abóbora pra melhorar o dano da perfuração né isso também melhora o dano aqui da torreta inclusive acho que ela já tá maximizada é vou dar o reroll se coleta é útil mas nem tanto assim eu quero que parte dos meus materiais fiquem mais um reroll mais um bala de prata eu vou travar com certeza que vale muito a pena e é isso aí vamos pra próxima wave bom agora minha torreta já tá no máximo falta agora pra minha build maximizar o meu crítico tentar ganhar aí também mais vida máxima quantidade de armadura que eu tenho atualmente tá boa né eu vou coletar inclusive mais materiais dessa vez porque eu não sinto que a minha torreta precise tanto assim de velocidade de ataque mais e o alcance dela também já tá muito bom então eu acho que vai ser mais um pra manter parte desses materiais agora comigo pra comprar mais upgrade na loja e o palco mais rápido também pra tentar conseguir os meus atributos de chance crítica né e também engenharia na medida do possível e se não der eu vou acabar optando ali por armadura e vida máxima pra ter mais sobrevivência mas a torreta tá muito forte já pegar dinamite porque veio de graça é vou dar o reroll pegar chance crítica pegar pala de prata excelente item errouzinho anel do vigilante não vale a pena ritual também não então vamos de reroll vou pegar o pinguim mas regeneração errou seja assustada é tecnicamente uma melhoria no dano acho que eu posso pegar vou dar o reroll peguei esse apito vai que ele para de aparecer já veio muito reroll de novo e temos uma smg amaldiçoada bom com certeza eu vou pegar ela vou travar aqui o anzol vai ser excelente pra mim e agora é tentar buscar smgs de tier 1 né também vou travar aqui o tapa-olho porque ele vai adicionar mais chance crítica ainda mais um reroll aqui vou travar a smg que vai garantir aqui a evolução dessa minha vamos lá bom a smg amaldiçoada é excelente bom como vocês podem perceber o dano aqui que eu estou causando no chefe já está muito bom uma coisa que eu quero adicionar a vida máxima na minha build é porque como eu peguei duas cópias daquela estrela do mar os inimigos estão causando uma quantidade de cano mais elevada então eu vou precisar também ter uma quantidade de vida um pouco maior e uma armadura um pouco maior também do que o normal é claro que eu tenho bastante regeneração consigo curar relativamente bem tenho um pouco de puret consumível fogo de vida e regeneração mas ainda assim é bem interessante com que eu tente melhorar mais ainda sobreviver porque o dano vocês podem perceber já está meio que garantido não estou tendo muita dificuldade mais para derrotar os chefes aqui e já para o wave 17 para 20 não vai mudar tanta coisa assim no quesito do dano bom o olho do kraken com certeza eu vou pegar porque ele vai me dar 10 pontos de vida máxima possando a regeneração também o morcego o de reroll pegar mais armadura pegar a vida máxima pegar o upgrade da minha SMG inclusive já está escalando o dano de maneira mais forte né bom eu vou combinar aqui a minha SMG amaldiçoada para ela se tornar lendária tá porque aí ela passa a utilizar um atributo aqui da amaldiçoada e não a da normal pegar aqui tapa olho pegar aqui o gancho pegar a caixa de ferramenta pela engenharia errou de graça é bom aqui pegar o pata amaldiçoado isso aqui é legalzinho mas nem tanto vamos de reroll pegar aqui a SMG vou travar aqui o anzol mais um reroll e vou travar a fita adesiva porque é bem útil pretendo ganhar um pouco mais de chance crítica né mas tudo bem vamos seguindo já consegui melhorar um pouco mais aí a minha a dura né até ele está mais interessante meu crítico tem bastante espaço para melhorar né não está uma chance tão boa assim ainda né estou de pouco em pouco pegando os upgrades na medida do possível é aqui eu estou com menos SMGs mas nem faz tanta diferença porque o dano da minha vida é a torreta e não as minhas armas beleza já consegui minha SMG amaldiçoada não sei se ela veio com os melhores atributos possíveis mas é muito boa inclusive a chance crítica dela passa a ser um ponto 7x o que transfere para a torreta então o crítico aqui acaba sendo muito mais importante tá do que normalmente teria builds vamos lá beleza bom questão de velocidade de ataque acho que não preciso nem comentar tá extremamente absurdo o bote e tá melhorando de pouco em pouco só que eu vou reciclar porque não faz sentido eu vou pegar a engenharia pegar a fita adesiva pegar a chance crítica o anzol fita adesiva vou perder alcance pra pegar mais chance crítica dá o reroll mais um reroll da caixa de ferramenta reroll a coroa veio tarde demais então vai ser o reroll vou pegar aqui o arroz frito amaldiçoado eu até tenho como colocar queimadura nos inimigos que essa alcance fica assustada então tudo bem travar SMG dá mais um reroll eu vou não vou travar o coelho perigoso não porque eu já tô na wave 19 então se eu fosse travar alguma coisa tem que ser algo que ou vai me adicionar dano ou vai me adicionar crítico sobrevivência o que seja fazer algo que vai ser útil aqui pra mim não algo que começar a iria escalar ao longo do tempo agora já não faz mais sentido porque eu já vou encerrar a minha run nessa wave conseguindo beleza tá bem tranquilo aqui o dano da SMG lendária e amaldiçoada faz com que a torreta tenha um dano muito bom a velocidade de ataque absurda e agora ela podendo critar então ela melhora mais ainda a situação isso aí bem tranquilo copa agora da build é tentar ou maximizar a minha chance crítica o máximo possível nessa loja ou minha sobrevivência né pergunta mais pra onde correr cirurgia no olho vou reciclar isso aqui não tem pra que eu pegar nessa próxima wave pra dar mais velocidade pros chefes então vou reciclar pegar essa sorte porque sim pegar regeneração de vida porque sim errou pegar chance crítica vou pegar vida máxima pegar SMG pegar a fita adesiva dar um errou pegar mais chance crítica errou engrenagem tanto faz porcentagem de dano tanto faz então vamos de errou pegar salsicha assustada vou pegar o óculos de visão noturna porque ele me dá uma chance crítica muito alta pegar o elu cavaleiro porque ele vai me dar armadura de vida dar um erro mais um erro nossa poderia pegar inclusive essa metralhadora razer vou pegar mais um pouquinho de chance crítica aqui com a garra dá só mais um erro pra ver o que viria nada de interessante então é isso aí vamos aí SMG que tá escalando aí com 140% do meu dano ranged reflete aqui na minha torreta com uma velocidade de ataque absurda com perfuração inclusive secretar perfura mais disparando 4 projéteis e sendo uma torreta do construtor amaldiçoada até me dar uns 10 pontos de maldição extra ali bom vamos ver tô aqui com 22 pontos de armadura que é bom 57 pontos de vida máximo que é razoável 39 de regeneração de vida o que é excelente e 12 de roubo de vida a velocidade de ataque das minhas estruturas estão em 405% e o alcance em 405 também então tá muito bom vamos lá pra wave 20 eu espero não ter muitos problemas pra fazer essa wave inclusive eu tô causando mais dano em boss por conta da bala de prata bom primeiro chefe derrotado inclusive foi bem rápido e é isso aí a torreta tá funcionando muito bem aqui com a smg pode ser que eu dei sorte também nas coisas e é isso vitória aqui com o personagem do construtor eu não acho que essa smg seja a arma mais poderosa pra buildar com ele não talvez ali o stilin seja mais interessante né porque ao que me parece a torreta não necessariamente herda a velocidade de ataque da arma que você coloca mas como né você consegue facilmente adicionar essa velocidade de ataque não coletando os materiais fica bem bem poderoso mesmo aqui pro personagem né então é bem útil eu também adicionei perfuração tanto pela bandana mas também pelo item novo aqui também do tapa-olho lá que eu liberei esse item aqui quando eu crito eu adiciono mais um ponto de perfuração eu tinha duas cópias então eu tava com um total de três pontos de perfuração no crítico e melhora muito da minha área principalmente com uma velocidade de ataque dessa e o dano que tava bem razoável 123 vezes 4 né que a quantidade de projéteis tava bem forte com um ponto 7 ali de dano crítico também é bem interessante né como eu disse tem armas que escalam muito mais o dano do que isso poderia pegar uma pistola laser por exemplo inclusive já até teria a perfuração ativa da própria arma o stiling e várias coisas afins que funcionaria mas pro começo do jogo a SMG acaba sendo uma arma muito interessante e que ajuda muito né bom no mais é isso eu vou ficando por aqui e até até mais eu vou ficando